Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Betaglia. Prosa cada vez mais fantástica, o pessoal elogiando, inclusive o pessoal trazendo aqui os temas para nós conversarmos. São temas, todos eles conectados, ligados aí à gestão dos negócios. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema extremamente interessante, que é a importância do profissional de planejamento nas organizações. Todos temos a convicção de que o planejamento é uma das tarefas mais importantes nas empresas e em nossas vidas pessoais. É essencial para a gestão de qualquer natureza, mas nesta prosa tratamos do planejamento no mundo dos negócios. E, diferentemente do que muitos pensam, planejar não é apenas para grandes empresas, não é uma questão do tamanho do negócio. Não importa se é uma organização empresarial com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. O planejamento é importante para começar uma empresa e também para administrá-la. Por quê? A razão é que o planejamento é o fundamento da gestão. Então, planejar é uma das obras mais importantes que um empreendedor ou colaborador deve fazer. E é por isso que estamos trazendo aqui esta prosa com o Bertaglia. Pois o tema interessa e interessa muito. E eu terei o privilégio para falar de planejamento nas organizações com o amigo Marcelo Valadares, que está lá em São Paulo. Marcelo, meu amigo, que honra e que orgulho tê-lo aqui participando da prosa com o Bertaglia. É muito bacana e, principalmente, Marcelo, falando sobre esse tema que é bastante considerado e bastante importante nas organizações. Seja bem-vindo, Marcelo, à prosa com o Bertaglia. Muito prazer, Betaglia. Muito prazer pela prosa. É um tema extremamente importante. Não apenas para os profissionais, mas também para toda a companhia, seja ela qual tamanho for. O planejamento é vital e é essencial para a sobrevivência no mundo dos negócios hoje em dia. Hoje em dia, vemos aí as empresas pequenas, médias, grandes, com grandes objetivos, com grandes sonhos, com grandes planos a conquistar. E o planejamento é essencial para que essas empresas possam atingir esse resultado. Então, temos aí pequenas empresas que têm capital de recursos limitado e elas precisam tomar a decisão correta do que comprar. Temos empresas médias que estão crescendo e que disputam aí o seu capital, que buscam crescimento aí no mercado, que buscam competição e começam a enfrentar grandes empresas. Precisam também priorizar o seu capital, priorizar sua energia dentro da companhia. Precisam planejar para tomar as decisões corretas. E as empresas grandes é essencial nessa competitividade, nesse mundo bem globalizado, a o planejamento. Então, a empresa não sobrevive hoje em dia, se não se planejar, se não se organizar, se não traçar bem aí a sua rota, a sua meta, para ao final do ano, ao final de um período, conseguir aí, com o louvor, atingir um resultado esperado e entregar, não apenas lucro para quem está investindo na empresa, mas trazer benefício aí para a sociedade, que é o que todo mundo busca a gente. Bacana aí a contextualização, Marcelo, gostei muito. Até tem um pontozinho aí que você fala, né? E você navegou fantasticamente bem aí, falando das pequenas médias e grandes empresas, porque muitas vezes as pessoas imaginam que essa história de planejamento, né, Marcelo, vale para as grandes organizações e as pequenas acabam não dando a devida atenção. E o mundo é incerto, né? Nós temos muitas incertezas, e para dirimir e reduzir aí a quantidade de rupturas que podem acontecer nesse nosso mundo globalizado, é interessante o planejamento. Mas continue aí, meu amigo, vamos em frente. Ah, com certeza. E eu acredito ainda que mais para as pequenas empresas do que para as grandes empresas que dispõem de grandes recursos, de projetos, de acesso ao mercado. Mas eu trago para você um exemplo, para mim, uma vivência, né? Eu iniciei minha carreira ali trabalhando na mercearia da família, uma mercearia pequena mesmo, bem pequena ali, para sofrer a vizinhança mesmo. E ali eu já entregava metodologia ali, meu pai já tinha que fazer as compras ali em lotes maiores para poder ter escala. E eu nem sabia que naquele momento eu estava fazendo o planejamento, eu estava atuando como as grandes empresas atuam, né? Então a gente avaliava sempre o estoque, o inventário, o que girava, o que não girava, tomava a decisão empiricamente, né? Sem ter acesso a grandes informações, a grandes modelos de planejamento. E com a dor do dono, né? E com o dono encostando ali no umbigo no balcão, no final do dia, você acabava entendendo o que o cliente queria, o que o cliente não queria. Tinha ali o seu acesso ao canal de compras de materiais, ia ver no teu estoque ou também no capital que você tinha ao longo do mês, você ia planejando, de uma certa maneira, você ia planejando empiricamente o teu negócio para ter sustentabilidade. Então acho isso bem importante. E vale lembrar que no Brasil cerca de 96% das empresas que estão instituídas no Brasil, de 95% a 96% das empresas instituídas no Brasil, são pequenas e médias empresas que têm aí um líder ou sócios e que muitas vezes estão atendendo, inclusive, o público, seus clientes, que precisam no final do dia estar planejando, estar pensando no negócio, pensando na viabilidade da manhã, da próxima semana, do próximo mês e como vai enfrentar esse dia a dia. Então planejar é essencial para todo e qualquer negócio. Então eu gosto bastante e venho aí dessa vivência de planejamento desde os tempos iniciais aí na minha carreira, iniciando com o meu pai ali no negócio da família. Então acho isso bem interessante. Bacana, bacana, Marcelo. Marcelo, tem um ponto interessante, porque nós comentamos ali no início da nossa prosa sobre o indivíduo, a pessoa que também precisa planejar, mas as empresas elas precisam do planejamento para tudo. principalmente se ela quiser crescer, conquistar novos mercados, fazer a utilização adequada dos recursos, seja no mundo da logística, seja no mundo da manufatura, no mundo dos materiais, ou seja, fazendo o planejamento lá, o querido MRP na explosão para poder compor as necessidades de materiais, o planejamento da distribuição. Ou seja, se nós formos olhar, inclusive tem o conceito do planejamento integrado, que permeia toda a organização. Então, e aí vem uma palavrinha mágica, uma expressão mágica, que é a otimização da cadeia de abastecimento, de supply chain. Eu gostaria que você navegasse um pouco nessa esfera, Marcelo, até para a gente entrar depois e falar um pouco dessa condição fantástica e fundamental de ter a necessidade do planejador dentro da organização. E aí nós vamos explorar um lado que você conhece bem, que é o lado da competência. Mas antes de chegar nessa parte, que eu já vou aqui fazer um spoilerzinho, nós vamos falar disso lá no segundo tópico. Então, as pessoas que querem saber que tipos de competências, habilidades e tudo mais, o Marcelo vai falar no segundo tópico da nossa conversa. Eu queria que o Marcelo estressasse um pouco mais agora aqui a otimização da cadeia pela perspectiva do planejamento e, eventualmente, trazer até alguns exemplos. Marcelo, vamos lá? Perfeito, vamos lá, com certeza. Agora, trazendo um pouco aqui para o dia a dia da operação de uma companhia. Iniciamos aí por volta dos anos 50, 60, as empresas já se planejavam, faziam o seu plano de produção. Então, você pensa ali em um mundo pós-guerra, finalizando a guerra, o acesso a recursos ali já era um pouco escasso e as empresas precisavam iniciar no seu planejamento. Já faziam o quê? O seu plano de produção, o seu plano de produção era publicado dentro da companhia. Depois desse plano de produção, vem ali o plano de materiais, e esse plano de materiais sendo explodido através de um plano de produção. entrando nos anos 90, começa a ter um pouco aí de S&P nas empresas, o famoso Sales in Operation Plan, ou seja, você planejar a tua operação alinhada à tua força de vendas, à tua estratégia de vendas, fazer um início aí de um processo integralizado. Além disso, vem ali nos anos 90 também os IRPs, que é uma evolução aí do processo de planejamento para dentro de um sistema operacional dentro da companhia e começa a criar, ganhar um corpo distinto, ganhar uma força diferente ou planejamento dentro da companhia. Porque anteriormente, eu via muito planejamento aí sendo uma função muito mais técnica, muito mais o famoso PCP, que era o planejamento e controle de produção, estava muito focado em uma esfera só que era planejar e controlar a operação, o processo produtivo. Isso expande-se, porque quando você tem a introdução do ERP e você tem a chegada do S&P, você começa a planejar o teu business integrado, o que futuramente vem a ser chamado de IBP, que é o Integrated Business Plan. Nada mais é do que você somar todos os pequenos planejamentos que existem dentro da companhia para que você tenha aí uma energia única centralizada dentro aí de um planejamento de lançamento de novos produtos, planejamento da demanda e da venda e do acesso ao canal que você vai ter ou que você vai buscar de vendas, acesso aos teus recursos de supply chain, seja o seu recurso produtivo, seja o seu recurso de armazenagem, de força de mobilização, distribuição, acesso ao teu recurso financeiro e avaliar como isso está versus o teu budget, versus a tua perspectiva de crescimento e, no final do dia, você ter uma assinatura ou não desse plano integrado de todo o conjunto, de toda a operação. Então, esta evolução desde os anos 50, o que nós temos hoje é o que traz aí essa força desse processo de planejamento. Então, esse processo hoje em dia é um processo que está enraizado entre as grandes empresas e vem permeando para as pequenas e médias empresas também, onde é vital estar conectado, porque você vai ter vários planos, existirão vários planejamentos, só que você precisa conectar esses planejamentos em busca de um objetivo único, porque, senão, no final do dia, você vai ter um time planejando uma inovação que não está alinhada com a cadeia dos suprimentos e vejamos hoje que grande parte das empresas estão totalmente ligadas a fornecedores fora do Brasil, nós temos fornecedores na Índia, tem fornecedores na China e, com esse cenário que nós estamos vivendo de mundo muito competitivo e das barreiras muito próximas, se você não conectar os planejamentos e a companhia não buscar um objetivo em comum, você tem uma grande probabilidade de não dar certo o seu plano. E isso é o pior, porque aí você gasta energia depois para cada área fazer o seu plano e depois você consertar esse plano, que é o pior dos mundos. Você acaba trabalhando duas vezes e traz um pouco, você perde a energia e a entropia dentro da companhia. Então, eu vejo essa evolução bem importante aí dentro do processo de planejamento e eu destaco aí que as empresas que hoje em dia estão despontando ainda em resultados têm o seu processo de planejamento muito bem estruturado. Temos aí a OneLever, a Procter Gainable, Amazon, Apple, que são empresas referências, não apenas por seus produtos, os produtos que só são produtos vitoriosos, mas todo o seu processo de planejamento integrado traz uma vantagem competitiva muito grande, porque é o acesso de uma inovação no mercado, você tirar um produto rapidamente que não está performando no mercado, você acessar desde o teu fornecedor até o teu cliente final com processos integrados de planejamento no meio desse caminho traz uma vontade de competir muito grande, porque você é muito rápido e muito ágil e agilidade hoje em dia é sinônimo de flexibilização de todo o teu processo produtivo. Então, para mim, eu vejo bem contextualizado nesse ponto e para mim cada vez mais o planejamento vai ganhar importância entre as organizações. Bacana, bacana. Marcelo, brilhante a sua explanação aliás, você usou alguns termos que nós já trouxemos aqui para a prosa com o Betaglia, você falou de Sales Operations Planning, você falou de Integrated Business Planning, são elementos que nós já proseamos, trouxemos pessoas aqui para conversar sobre eles. E você falou aí, deu exemplos de algumas empresas que para mim são fantásticas, que olham planejamento de uma maneira em busca da vantagem competitiva, uma delas a Unilever, a Unilever, eu estive na Unilever por 23 anos, uma empresa fantástica, adoro a Unilever, e quando você olha lá pelo modelo do Gartner, a Unilever está muito bem situada, então, aliás, eu gosto muito de usar o Gartner como referência, as empresas que estão lá nesse patamar, que são as melhores empresas do mundo em termos de supply chain. Para aquelas pessoas que buscam fazer benchmark, é muito importante o uso do Gartner nesse sentido aí, fazendo aqui uma pequena propaganda do Gartner e propaganda gratuita, não é, Marcelo? Marcelo, meu amigo, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui terminando a primeira parte, o primeiro trechinho da prosa com o Betaglia, e nós vamos para a segunda parte, que é exatamente onde eu gostaria que você falasse muito sobre a parte de competências, habilidades, as ferramentas existentes para os planejadores, e aí você vai navegar sobre uma série de pré-requisitos, porque tem muita gente que quer entrar nessa área de planejamento e quer ouvir pessoas que trabalham na área para que elas tragam alguma contribuição. Vamos fazer isso, Marcelo? Com certeza, vamos sim. Olha só, pessoal, que prosa fantástica que o Marcelo está trazendo para a gente aqui para falar de planejamento, principalmente das pessoas que planejam, ou seja, qual é a vantagem ou a desvantagem de trabalhar no planejamento, que tipo de conhecimento que precisa ter, mas eu vou deixar o Marcelo conversando conosco, prosseando conosco, principalmente sobre essa parte de competências. Eu trabalhei muito tempo em planejamento também, viu, Marcelo? Conheço um pouco essa área. Aliás, no meu livro eu destaco bastante a importância do planejamento, o livro esse que está na quarta edição, é um livro sobre supply chain lançado pela editora Saraiva. Mas vamos lá, meu amigo, vamos falar de competências? A bola é sua. Vamos, inicio até com um exemplo meu, começo de carreira, eu sou matemático de formação e busquei entrar dentro da, entrar na organização, para poder aprimorar em supply chain, mas eu não conhecia muito bem o planejamento e quais eram os requisitos. E ao longo desses últimos 16 anos que eu venho atuando em planejamento, eu vi uma transformação muito grande no profissional de planejamento, na função de planejamento. Inicialmente, essa função, quando eu iniciei, era uma função que buscava um perfil mais técnico. Pessoas com conhecimentos matemáticos, pessoas com conhecimentos em engenharia, estatístico, mais exatas, para você construir ferramentas para gestão de estoque, gestão de planejamento, fazer um processo produtivo, fazer uma exposição de materiais utilizando ali os recursos de planeiras eletrônicas. Era o que buscava quando eu iniciei a carreira. Também valorizava bastante, estava no início aqui no Brasil as certificações EPICS, então tinha ali por volta dos anos 2000, 2008, 2009, começou a difundir bastante aqui no Brasil a certificação EPICS e buscava bastante profissionais técnicos. Porém, recentemente, essa posição vem sofrendo uma transformação muito interessante, porque com a chegada dos sistemas integrados, você tem aí hoje sistemas que fazem planejamento da demanda, você tem organizações que já estão levando todo o planejamento da demanda para um share service na Índia, na China, no Centro América, enfim, buscando esse conhecimento mais técnico em centros especializados ou em companhias que fazem o trabalho de off-source, você traz a necessidade para esse profissional de planejamento para que ele seja um profissional mais humano, mais conexão, mais liderança. Então, você tem um aspecto muito interessante que, anteriormente, você via muito aquela pessoa técnica no final do dia configurando o sistema, parametrizando o sistema para rodar um plano de produção e, hoje em dia, você já tem esse plano de produção rodando em algum lugar nenhum, seja no Excel, seja em uma ferramenta, o que você busca não é a pessoa que saiba rodar esse plano, não é a pessoa que saiba gerar um plano de materiais, não é a pessoa que saiba fazer um sequenciamento de produção ou uma pessoa que saiba fazer um planejamento de demanda, mas sim uma pessoa que sabe o que fazer com isso. Isso é mais importante. Então, em um momento de ruptura, qual vai ser a interação que essa pessoa vai ter com o time comercial para levar essa ruptura e orientar o negócio a tomar a decisão correta. No momento de sobra de produto, o que essa pessoa vai fazer? Quais são as pessoas que elas vão acessar? Então, esse perfil muito mais humano que requer da posição com esse soft skill que são relacionamento interpessoal, comunicação, atitude, estão mudando muito os profissionais de planejamento e você começa a ver já nas organizações menos profissionais de exatas e você começa a ver mais profissionais vindo de áreas de áreas de humanas, administração ou profissionais com outras vivências e bagagens diferentes não as técnicas que as técnicas já estão adquirindo no mercado de uma certa maneira ou você consegue comprar essas habilidades técnicas no mercado mas você vê mais um profissional com a habilidade de conectar de fazer desde o comprador até o teu time de venda se falarem a mesma linguagem para que no final do dia traduza o que a companhia quer ter produto disponível para o cliente ou ter uma capacidade para fornecer um serviço com qualidade para o cliente porque hoje em dia o que importa é a experiência que você vai oferecer para o consumidor então conectar essas duas pontas tanto na entrada de um produto quanto na saída de um produto acabado e fazer as áreas conversarem para mim é o que está moldando os novos profissionais eu vejo muito como um time de futebol no time de futebol você tem os zagueiros você tem ali o time na defesa você tem os atacantes e eu vejo esse profissional do planejamento fazendo o meio campo ele faz a conexão entre o ataque e a defesa e precisa fazer de uma certa maneira o time funcionar se ele não estiver alimentando bem o ataque ou supertando bem a defesa o time como um todo não funciona e grande parte da falha passa por um bem desse profissional hoje em dia então eu vejo muita essa conexão e é o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo as pessoas que eu conheço então habilidade técnica ou conhecimento ou software você consegue adquirir de prateleiras excelentes ferramentas mas essa habilidade de conectar e essa habilidade de fazer acontecer em planejamento hoje em dia está bem escasso é por isso que os profissionais de planejamento estão bem requisitados dentro das grandes companhias não apenas dessas grandes companhias que estão na Gartner mas principalmente nas companhias brasileiras bastante companhia brasileira de ponta e com excelentes profissionais que estão preparando o Brasil para um futuro diferenciado inclusive internacionalmente então eu conheço bastante profissionais brasileiros que estão expatriados em grandes organizações que bacana que legal Marcelo bela descrição e tem um ponto interessante nesse estudo que você falou principalmente quando nós olhamos pela perspectiva do lado emocional do lado dos soft skills as competências não só as técnicas logicamente temos que ter as duas não adianta você só ter os soft skills mas o que o mercado apregou é que é muito mais difícil você conquistar os soft skills ou seja você aprender esse lado essa competência e habilidade do que realmente ser treinado aí no hard skill e aliás eu fiz uma prosa recente Marcelo sobre estoques e uma das questões que nós levantamos durante a prosa foi exatamente isso nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo uma das coisas que aconteceu com várias empresas foi a ruptura do estoque e vem acontecendo a ruptura de estoque principalmente no segmento automotivo caminhões é um exemplo a falta de plástico e não só isso tem outras empresas tem outros exemplos para nós olharmos aí mas tem algumas empresas que usaram a habilidade muito mais no contexto do pensamento crítico e do pensamento criativo para dizer olha nós vamos ter um problema muito grave aí então nós precisamos antecipar o estoque e está na linha do que você está dizendo ou seja a habilidade não é só quantificar ela não é só tangibilizar as coisas o intangível também é perceber o que está acontecendo ao nosso redor isso faz parte do planejamento você concorda comigo nesse aspecto ou Marcelo? com certeza o profissional ele precisa se antever de planejamento ele precisa estar muito antenado então vejamos a situação agora a maioria dos profissionais de planejamento hoje está inserido em um contexto de ruptura onde ele tem ali que apresentar de uma certa maneira quais serão os itens que vão faltar o que vai faltar mas ele já tem que estar olhando para frente para saber até quando vai faltar como é que estão esses fornecedores como está essa capacidade de moldar o futuro que o futuro de uma organização ele não é um futuro como um futuro de uma pessoa que você vai numa cartomante que você pede para alguém decifrar o seu futuro mas o futuro de uma organização passa pelo planejamento sobre o que eu vou fazer quando eu vou fazer como eu vou fazer nesse aspecto o profissional de planejamento tem uma grande importância vejamos essa altura de chips das indústrias automotivas você já deve ter uma perspectiva lá na China de quando a situação começa a se regularizar para onde o mercado vai então esse profissional de planejamento tem que estar no dia a dia apagando incêndio com o tipo comercial para garantir a disponibilidade de produto mas já está olhando lá para frente para ver como o mercado vai se transformar qual vai ser a demanda do ano que vem se essa demanda é reprimida vai repassar o ano para o ano que vem e como tenderá ficar questões de abastecimento de preço enfim trazer esses elementos para que a companhia possa tomar uma decisão segura em relação ao futuro que a companhia trilha então o futuro que a companhia trilha passa para a mão do profissional de planejamento olha só que fantástico muito bacana e aí eu gostaria nós estamos chegando no finalzinho da prosa aqui Marcelo é uma prosa muito fluida muito gostosa que nós estamos tendo aqui com muito conhecimento e conhecimento prático porque você vivencia isso não é só aquele conhecimento ou seja mais teórico ou seja você está dentro você está vivendo o planejamento e por isso você inclusive sugeriu o tema trouxe o tema aqui para nós conversarmos Marcelo eu gostaria de explorar um lado dentro dessa característica da função do planejar que é eu chamaria de barreiras ou seja quais são quais são os obstáculos quais são os desafios eventualmente que os profissionais dessa área que é uma área extremamente importante é uma área desafiante ou seja exige como você falou uma série de conhecimentos tanto pela perspectiva do hard skill mas também pela perspectiva dos soft skills de negociação de antever aliás você usou a palavra antever que eu acho que no planejamento não tem como escapar dela então eu gostaria que você comentasse um pouco aí o Marcelo essa perspectiva do desafio do obstáculo ou seja é uma jornada vamos em frente com certeza é uma jornada e eu inicio até essa jornada eu separo essa jornada em dois momentos para o profissional que queira no futuro vir a trabalhar em planejamento primeiro você precisa de fato ter o conhecimento das habilidades técnicas então os hard famosos hard skills que nós falamos hoje o conhecimento técnico é importante de fato por mais que você busque no mercado esse conhecimento mas esse acesso está muito restrito a grandes companhias com grandes capitais pequenas companhias não tem esse acesso tão fácil ao mercado e você vai precisar atuar tanto no hard quanto no software no hard você precisa ter o conhecimento de planilhas eletrônicas nem excel você precisa buscar um conhecimento em sistemas integrados como funciona entender bem o teu sistema desde a entrada da nota fiscal até a saída para o cliente quem são os seus clientes qual o momento que eles fazem o pedido então ter esse conhecimento analítico é bem importante vai ajudar muito o profissional a desempenhar bem a função e poder traduzir muito facilmente qual é o objetivo do negócio como o negócio opera para mim isso é primordial como o soft skill o soft skill para mim bem mais importante até do que você vai ter que ser uma pessoa muito resiliente porque em momentos você vai estar trabalhando com falta em outro momento com sobra então quando a companhia estiver tranquila você vai começar a buscar oportunidades também para reduzir para fazer seio para a companhia então é um profissional que nunca está tranquilo eu até brinco que a pessoa para trabalhar bem para trazer grandes benefícios para a companhia para o planejamento tem que ser um eterno é uma pessoa eternamente que está incomodada com a situação então ou está incomodada com a falta ou com a sobra ou onde não há esse cenário de falta ou sobra ou está incomodada dos processos e ela começa a buscar as milínias contínuas então ela tem que ter esse perfil ser negociador nato ela vai ter que negociar dentro da organização ou negociar um plano de produção um plano de despacho negociar com o time comercial negociar com clientes algumas posições negocia diretamente com o cliente então tem esse aspecto da negociação e a capacidade de comunicação para mim complementa bem que bacana meu amigo você sabe Marcelo que nós estamos chegando no final da prosa aqui uma prosa com gostinho de quero mais uma prosa muito bacana realmente Marcelo meu amigo ao infinito e além um abraço virtual para você gratidão enorme pela sua participação pela sua contribuição você sabe que a prosa com obertagre é uma iniciativa voluntária que traz pessoas cujo objetivo é compartilhar o conhecimento e a experiência de vida e você fez e fez muito bem meu amigo um forte abraço um forte abraço tchau 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 Marcelo tudo de bom para você tchau tchau obrigado tchau tchau tchau